Já faz tanto tempo que eu deixei de ser importante pra você Já faz tanto tempo que eu não sou o que na verdade eu nem cheguei a ser E quando parti deixei ficar meus sonhos jogados pelo som Palavras perdidas pelo ar Lembranças contidas nesta solidão Eu já nem me lembro quanto tempo faz, mas eu não me esqueço que te amei demais Pois nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você Não, fomos tudo aquilo que se pode ser Seu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você E nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você Tentei ser feliz ao lado seu Fiz tudo o que pude, mas não deu E aqueles momentos que guardei Me fazem lembrar o muito que eu te amei E hoje o silêncio que ficou Eu sinto a tristeza que restou Há sempre um vazio em mim Minha vida Quando relembro nossa despedida Quando relembro nossa despedida Eu já nem me lembro quanto tempo faz, mas eu não me esqueço que te amei demais Pois nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você Não, fomos tudo aquilo que se pode ser Fomos tudo aquilo que se pode ser, meu amor foi mais do que se pode crer E nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você Eu já nem me lembro quanto tempo faz, mas eu não me esqueço que te amei demais E nem mesmo tempo conseguiu fazer esquecer você